Pessoal daquilo manicos e estamos aqui para mais um vídeo de Mestres Pokémon Maltinha Hoje Eu nem sei se isto vai ser fácil ou se vai ser difícil Vai depender dos apetitos deste jogo Já sabem Mestres Pokémon Está a chegar ao fim a primeira geração Ok Count a primeira região Temos quase a Pokédex Completa Faltam apenas 6 5 5 Pokémon Dratini Dragonair Dragonite Mewtwo E Mew Só faltam estes Só faltam estes 5 Para completarmos a Pokédex da região de canto O problema aqui É que estes 5 Um deles ok Dois deles eu diria até que eu acredito que sejam mais ou menos fáceis Mas os outros 3 No caso estou a falar do Dratini Do Dragonair E do Mewtwo Não vão ser assim tão simples Eu diria Que é mais ou menos isso O que é que vais fazer? Vamos abusar aqui da nova mecánica Que é Aerodáctil Deixa-me voar irmão Deixa-me voar irmão Que é mais rápido E bem Vamos até a rota 10 Tentar capturar já O primeiro Certo? Dos nossos Pokémon A ideia aqui é o seguinte E return Pronto Calma aí bro Eu tenho que vir para aqui na mesma Temos que usar Seeskim Aqui Em toda esta rota 10 Tenho apenas 4% de chance De me aparecer Um Dratini E 1% de chance De me aparecer Um Dragonair Então é isso Já estão a imaginar as cenas Oi! Expandou aqui! Boa! Bem Dratini Calma Boa! Excellent 2 3 Capturado! Vamos! Um já está Bem Agora vai o mais complicado não é? Bem é exatamente no mesmo sítio No Dragonair Mas Problemão malta Problemão É ser 1% de chance Oh! E um Dragonair! Eu sei que era um Dratini! E a Zé Anda lá Pegue Vamos usar aqui uma Raze Nice Nice Excellent! Anda lá! Por favor! Vamos! Vamos! Dragonair capturado! Bem! Graças! Boa! Bem! Bem! Eu o Dragonair não vou apanhar aqui Vou apanhá-lo no Pokémon Scarlet Ok? Porque é um encounter muito mais fácil E é isso Bem! cá estamos nós no Pokémon Scarlet Desta vez Para fazer o que? Para vir até aqui ao mapa Irmos até à North Province Até à Area 2 Se eu não me engano Que no caso é alguns para aqui Mas eu venho para aqui Baixo Fury Falls Eu acho que sei onde é que ele se apanha Eu acho que me lembro Eu acho que me lembro onde é que ele estava Eu pus North Province Area 2 Fui só confirmar ali Como é que eram as coisas Vamos só trepar Porque eu sei que tinha que trepar muito Bastante Agora Saberam onde é mais ou menos Era ali por trás do Dali Daquele rochedo enorme Portanto É à beira deste rochedo Portanto é ali à beira É mesmo Eu sei que era mesmo na fronteira Pá Nós sabemos Porque um gajo conhece a geografia É a fronteira entre Kalos e Paldeia Pá Aquela Aquele rochedo enorme Não é? Nunca mais sai da DLC malta Nunca mais sai da DLC malta Nunca mais sai da DLC para continuar a série Da Scarlet Que vai ser A série de Pokémon Não é? Com mais episódios E uma das séries com mais episódios do canal Vai ser tipo os dois Ok Pronto eu acho que irá o Gurs Para ali Vamos descer aqui Acho que irá ali Não era aqui? Se eu não me engano Se eu não me engano acho que irá aqui Primeiro que... Aquilo Dragonite não conta ok? Aquilo é um Terrestrialize Não conta Tem que ser um... Um regular Um Dragonite... Completamente normal Eu sei que tem aqui um Eu não só estava a ver ali Aquilo dos Pokémon ali Pronto Dragonite! Deixa eu ver se tem aqui alguma Quick Tenho Quick Ball! Ok 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 Assim gosto Muito bem Muito bem Dragonite 8 Também quero saber que tipo de recompensas vou receber no Pokémon Home não é? Bem vamos lá então Aos mais importantes Já que não numerou quase nada isto Vamos aos mais importantes deste episódio Um dos mais... O mais difícil provavelmente E um mais fácil Bem foi relativamente rápido Por isso... Vou vos dar o bónus E vamos sim Ah... Fazer aqui uma coisa Que é... Dar o take out do Aerodactyl E vamos então... Ah não dá para atravessar aqui ai? Pronto E vamos até ao sítio que vocês estão a pensar Quando eu andei a procura do Chancey Não apareceu Mas tudo bem Ah... Vamos aqui a party Tirar o Aerodactyl aqui da Pokebola Muito bem Pam pam E vamos até a Cerulean Cave E ai sim é que vai ser complicado provavelmente Porque... Vamos ter... Provavelmente vamos ter que ter bastante coisa Não é? Em conta Mas vamos ver... Porque os outros são relativamente fáceis de capturar ok? Este talvez seja mais difícil Vamos ver... O que nos espera né? Pararara... 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 O que eu vou fazer aqui é... Se vocês acham... Que eu vou atravessar aquilo Estão redondamente enganados E vou... Por aqui bros Cá estou eu Party E... Return Tá? Pronto Pronto Cerulean Caida Cá estamos nós Oron dito Olha bem Eu não sei se isto é da mesma maneira que... Que a outra... Pelo menos eu vejo alguma coisa Graças Está bebendo diferente men Uau Mais bonito claro né? Mais bonito claro né? Este é um Poli Whirl ou um Poli Rat? Também não é... O Hill... Vai ser duríssimo não vai? Eu não sei se é por aqui Eu não faço a mínima ideia Que graças... E são os pesos pesados aqui... Max Lure olha... Agora que eu não preciso... Eu agora não preciso... Este é o último Pokémon que eu vou apanhar neste jogo? Não é? Literalmente o último... Pá... 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 Vem... Cinco Ultra Bons... Vai dar jeito... Claramente. Caraca, isto é o Poké-Bolas aqui. E juntou-se aqui a máfia toda que demorou boi de tempo. Não é? A máfia toda que demorou boi de tempo a aparecer, juntou-se toda aqui. Tem aqui muita escada, não tem? Ou estou enganado? Onde é que eu estou? Isto também tem tudo ao mesmo sítio, já vi. Ok. Ah, já sentou. Olha isso, para onde é, Bruce? Estou mesmo perdidaço aqui. O que é isso? Já nem se chama perdida isto. Ah, isto não é por aqui. É impossível ser por aqui. Para que ela não dá para ir já? Não, não. Então ali é um dos sítios. Provavelmente deve ter aqui algum lugar para o meio. E eu tenho mais ou menos essa noção. Isto já vai há tanto tempo que eu joguei. Encanto, mano. É complicadíssimo. A última vez que eu joguei Encanto foi onde? Foi no Artigo de Sol Silva. Já viram há quanto tempo é que foi isso? Joguei há 4 anos? Há 3? Qualquer cena assim, já vai há muito tempo. Já vai há... Ah, bué. Só se tem aqui uma escada que eu tenho que acertar e pronto. Será isso? Tem que haver que tipo uma escada há aqui algo urgen que eu tenho que acertar. Se for é uma das das da ponta. Tipo esta aqui. Eu sou incrível. Não, espera aí. Não deve ser esta. Não. Tem que descer. Descer. Yeah. Pronto, eu disse que aqui era um dos lugares. E provavelmente acho que acertei, não é? Ah... Tem que ser por aqui. Está diferente, man. Havia tipo um labirinto. Antes. Se calhar eu errei o caminho. Não pode ter acontecido. Escape rope. Aqui. Full restore. Será aqui o caminho? E está mais curto a caverna. Oh, mano. Eu duvido. Que graças. É bem longe. Max... Elixir. Eu... Eu... Eu sinceramente acho que me estou aproximando de alguma coisa. Deixa-me dar save aqui. Só na... Naquela de... Ai, vai dar aí um... Não acertei mesmo. Bem. Tudo pronto? Que eu não estou. 3, 2, 1... Aí é bem. Não é bem. Cinco minutos. Ai é nível 70. Esse é. Fiz bem com ele. Fá, sei lá. E aí, é bem. Bem que ele foi bom. Nt Seram essas que porradão que eu vou lavar Vou usar o próximo claro Vou usar o que mano Fiqueira doce Tamanho Crunch E se eu atacar primeiro ele vai atacar sempre Ai Se eu aguentar em todos um ataque dá Ai Era bem Nt Caraca velho Será que o Pikachu vai aguentar? Será que o Pikachu vai aguentar? Vamos de Zip e Zamp Seguei primeiro Mãe Feito Aí é bem Agora é a sua chance Catch Mewtwo Simples Tipo O que é que fazia esta? Ok Acertei-lhe Acalma-te Acalma-te Volta para o meio Usa Acalma aí bro Eu tenho que lhe acertar uma boa Isto foi horrível Tem que ser no mínimo um great velho Senão não dá Ah porra Ok Ok Great Great Ele fugir não sei se foge Caracas Ah demorou muito tempo o jogo Fogo Great Great Se não tenho Master Também não Caracas Bem jogada Para do rato 3 Palhaço Palhaço Está ali Para o banho Ah quase que lhe acerto o Excellent Usa a Golden Na nave Vamos ver se ele se acalma um bocado E usa a Silver Haz Ah para com isso Caraças Ninguém disse que ia ser fácil Não é? Pum Reverse Zika Nice Que bem Para fechar Bem jogada Bem o resto Deixo para o Para a Rubana Casta TV Não é? Bem Pokémon Brilliant Diamond É onde terminamos a nossa Pokédex Da região de canto Vamos até a cidade Até a vila Sei lá De Flow Aroma Vou aí Um dos Pokémon Eu já recebi Que foi o Jirashi Mas esta moça Olá Parece que jogaste Let's go Em canto antes Gostarias de ir Numa aventura Ensino-a com este Pokémon E obtém O Mew Aí está Mew Manda para a box E aí está O Mew Capturado Pokémon Home Pela última vez Na região de canto Na nossa Pokédex De canto Porque ela termina Hoje Vamos lá Dá lá login Sem medos Vamos então começar Por Let's go Pikachu Ok Vamos começar Com o Let's go Pikachu Onde vamos colocar Os nossos Mais recentes Tratini Dragonair E sim Eu estava num catch combo De Tentaculse Foi por isso que E Mewtwo Aqui Eu estava num catch combo De Tentaculse Por isso que ele me apareceu Rápido Pronto Aqui já está Vamos ao próximo Que é no Scarlet Não é? Então Vamos pôr aqui Enquanto isso guarda Tiro este da caixa Já tiro este aqui Do jogo Aqui A consola Estão aqui de longe A consola Assim Tiro Meto este Não quero sair muito De câmera Mas é isso Pronto Já temos aí Pokémon Scarlet Pronto Este já posso guardar E aqui no Pokémon Scarlet Temos aí alguns Não é? Temos aí alguns Vamos 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 Colocar aqui então O Dragonite Este é shiny Acho eu Não é? Exatamente Tem ali Astrolitas E o dito Há aqui um dito Que eu também tenho shiny Na verdade Eu aqui apanhei um shiny Este é shiny Este é shiny Tinha ali a coisa preta Não é? O dito também Este dito é shiny Não é? Eu tenho aqui alguns shiny É bem fixe Pronto Daqui está feito Falta um só Para terminarmos Então Ai eu estou a pôr os Galarian Não interessa Eu depois vou tiro Caraços Que cena Já devo ter de sair Ofendendo nos comentários A torto E a direita Toda a gente Peço imensa desculpa Tiramos então Aqui o Scarlet E agora vamos Ao Brilliant Diamond Colocar o jogo E sacar o último Pokémon Que nos falta Legend Count Não é? Que é o Mew Perfeito Temos aquele quit básico Para dar o jogo Até com um bocadinho Deixo isto gravar primeiro E pronto Agora vamos Aqui E vamos aqui Ao Pokémon Home Pronto Certo Pegamos aqui nestes Todos Deixem-me meter isto É neste Não é? Aqui está tudo Contadinho O meu passo É para o outro lado Porque o primeiro É o C-T-C-I-U Estes Três Vão para a direita E aqui Onde tem Galarian Pego no Dratini E coloco Então no Lugar dele E pronto Canto Completa Aí está 1 de 30 O próximo passo Seria Depois Mas isso se calhar Faço numa stream Ou assim Que é Pôr todos os Pokémon Com o meu ID Estão a ver que está ali Ruben Costa Ruben Costa Ruben Costa Ruben Costa Tudo Ruben Costa Nesta box Depois chegamos a esta box E tem o Vulpix Depois deste é de parede Que é o Ricardo Eu tenho aqui alguns Reparem Vou ter aqui um ou dois Que não são com o meu ID Isso deve-se Obviamente Ao motivo de eu ter feito trocas E ele não vem com o meu ID Claramente Ok Ó Vai haver aqui um Provavelmente Vamos só Dar aquela verificação Aqui É o Executor Não é? Ah mas não é este o Executor O que de resto Acho que só falta mesmo O Ninthales O que de resto Tem tudo o meu ID Certo? Tudo o meu ID Ah menos o Dragonite É sim O ID é o mesmo Porque a conta é a mesma E o nome é que é diferente O nome é diferente Porque o meu personagem Ah Coiso Não é? Mas pronto Isto é só porque ser o Let's Go Porque o Let's Go Imaginem Quando a série É do meu canal principal O meu personagem Chama-se Ruben Quando a série É da minha Do meu Para o meu canal secundário A personagem chama-se Ruben Costa Ok? Pronto É isso 151 Damos save Pokédex Decount 100% completa Está aí Já tinha feito isto uma vez Já tinha feito no FireRed Não sei se vocês se lembram Mas aí está Agora sim 100% atualizada Counter Region Registados 151 Boa É o que? Não tenho nenhum Bellsprout Se calhar Espera aí Não tenho Diz que não tenho Diz que não tenho Pronto Também não tenho nenhum Polio Agna Nenhum Tatacool Não tenho Tipo What the fuck Como é que eu não tenho? Talhar é Não tenho Porque não apanhei Não mas apanhei Apanhei no Let's Go What the fuck Está tudo bugado isto Fighting 2 Então não os tenho Está tudo cego Alguém saber Como é que se resolve isto Depois Ah não Tem a ver com o Let's Go Eu não os devo ter Registados no Let's Go Provavelmente No Poliwag Ele lê O Tentacool Eu acho que sim Acho que está no Let's Go Está na Pokédex Do Let's Go Isso eu tenho a certeza O Tentacool eu tenho a certeza Pronto Próxima região Jute No próximo episódio Os 3 iniciais Certo? E é o único que vai dar trabalho Porque já sabem Este maluco tem Uma forma diferente Fica bem malta Tudo isso com o teu Pokémon Até a próxima Até a próxima Tentacool 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 Tchau, tchau.